Fala pessoal, boa noite! Mostrando pra vocês aqui os Starlinks que passaram, né? E explicando porque não conseguimos, certas pessoas não conseguiram ver, né? Eu consegui ver só 15, porque a atmosfera nossa aqui estava infelizmente poluída, tá? Eles estavam emergindo aí do sudoeste, né? E se pondo lá no nordeste. Mas não conseguimos ver devido às nuvens que atrapalhou aqui. Eu consegui ver 15 num relance, numa partezinha ali, mas não deu pra ver totalmente do jeito que eu queria ter registrado, né? Eu montei a câmera, estive preparado para fazer o registro e infelizmente naquela região ali as nuvens fechou. Muitos internautas que acompanham o nosso canal, né? Relatou pra mim, conversou comigo, disse que conseguiu vê-los total. Mas a gente aqui, infelizmente, não teve esse privilégio, né? Amanhã vai passar do sudoeste ao nordeste, só que vai passar muito no horizonte, né? Vai fazer um arco ali por cima da constelação de Pleiades, né? Fez um arco por cima de Pleiades, mas vai estar muito no horizonte. Geralmente o horizonte sempre está poluído com nuvens, né? Fica mais ofuscado a nossa visão. Hoje seria um dia excelente pra ver. Mas é assim mesmo, a gente vai sempre mantendo os informados, né? Do que vai acontecer, dos fatos dos Starlinks. E vocês vão registrando, né? Possivelmente, se for possivelmente, conseguir registrá-los aí. Essas imagens sensacionais. Hoje a gente ia ter um espetáculo, uma duração de 8 minutos de Starlinks. Porém, todo esse tempo, a atmosfera não colaborou. Precisa dessa colaboração, precisa desse tempo bem limpo pra gente conseguir ver. Tinha uma pequena faixa bem no centro do céu ali, onde a nuvem não tinha pego, né? Eu consegui vê-los passando, mas não foi aquela sensação legal, né? Que você conseguir ver o trem da Starlink totalmente esses que vocês estão vendo na imagem aí. Bom? Mas mesmo assim, vou estar informando sempre vocês aqui sobre os eventos astronômicos que acontecem em nossa região, nosso país aqui, sobre conjunções, sobre a Lua, né? Nós temos aí a Super Lua esse mês ainda. Então, vamos estar acompanhando com vocês, ok? Obrigado aí por estar compartilhando as nossas postagens. E qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente está respondendo pra vocês. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri